Fala ai pessoal do youtube, tudo beleza? Começando mais uma gameplay aqui no canal Um jogo esse que eu achei muito da hora, é shark, é shark, é shank, a jogabilidade é legal, eu achei da hora do jogo e vou compartilhar esse jogo com vocês que é muito da hora, eu achei muito da hora, é 2d mas muito foda Então vamos lá Hummm normal Começando desde o começo né, que eu tinha feito, já tava gravando mas deu pau, mas vamos lá, começar desde o começo pra vocês entenderem a história E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já deixa o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza galera? Vamos lá começar esse jogo ai Já deixa o seu like E aí OAS Tchau Um Uh Uh O O Vixe, roubou a mulher dela. Agora o bicho pega. Você é um combate, Man? Pai do Ray Vixe, agora o bagulho pega Pega ele, pega ele Pega o que é? Aí sim, Man Aí eu vi Respeito Respeita o cara Bota o cerro Beleza Ok E conseguiu Esta é uma motosserra Que é isso Meu Deus Vai ficar só na arma também É ruim demais Ai, caramba Olha aí, rapaz É ruim É ruim É ruim É ruim O que é? 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 É ruim É ruim É ruim Abre parede Pá Abre essa verdinha aqui Que o negócio tá É ruim É ruim É ruim É ruim É ruim Ah, caramba! Cacete! Para aí, para aí, para aí, porra! Morreu? Morreu, beleza! Eita! Vamos lá! Na shank! Beleza! Zup! Zup! Ae, rapaz! Eita! Coquei só na arma, moleque! Chega junto nessa porra! O que que foi? Ae, rapaz! Eita! Eita! e aí e aí e aí e aí e aqui bagulho tá doido na época Ah, pode ser me achar com a pessoa errada. Não, nada que eu tinha que dar nada, velho. Ah, eu não... Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. E aí Quase morreu Porra Porra Tô meio ruim nessa joga Hoje Desgraça Tem até alguém aqui Tá velho Caralho Porra porra Isso ali essa dança tomando porra bagulha granada e agora tá no rim e aí caralho e aí 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 cortei a cabeça do desgraçado cara da puta só que não é mesmo a tatuagem ele matou o cara errado que coisa que coisa o cara é diferente e aí e aí e aí e aí e aí e aí puta merda e essa daí pessoal essa daí foi a gameplay de hoje espero que tenham gostado desse jogo eu trarei mais episódios desse jogo a partir daqui e mais uma vez eu tô pedindo pra deixar aquele like se inscrever no meu canal compartilhar e se inscrever no meu canal se você não é inscrito beleza até mais falou e tchau galera tamo junto